São 80 anos de vida pública, 80 anos de vida pública, e são 70 anos de vida ligada a São Paulo. Nos anos 50, 1954, Fernando Torres e eu viemos pra cá, recém começando a nossa vida de atores, atores. Eu quero falar de atores. Foram 5 anos nesta cidade, que esses 5 anos nos deram um aproveitamento, um amadurecimento, uma consciência cultural do que é o ofício do ator. Muito bem, através do resto da minha vida.